Muito bem, meus amigos, então agora a gente vai fazer uma fórmula para calcular a distância entre dois pontos quaisquer no plano cartesiano, tudo bem? Então, primeiramente, vamos colocar aqui um plano genérico, ou melhor, um ponto genérico, ponto A, coordenadas X, A, Y, A, que são as coordenadas desse ponto, e o outro ponto genérico aqui, ponto B, coordenadas X do B, Y do B. Bom, vamos localizar esse ponto aqui em qualquer lugar, os dois pontos aqui em qualquer lugar, porque são pontos genéricos, essa fórmula vai servir para qualquer ponto de qualquer coordenada, tudo bem? Então, vamos localizar aqui o ponto A aqui, O ponto A está aqui, a gente vai ter o X do ponto A, e aqui o Y do ponto B, do ponto A. Então, o Y de A, tudo bem? E vamos imaginar que o ponto B esteja mais ou menos aqui, ponto B. Esse barulho aí, porque estão fazendo uma reforma aqui, então os caras estão fazendo barulho. Então, vamos lá, vamos lá. Então, o ponto B vai ter o X do B, e aqui o Y do B. E a distância, a distância entre eles é aqui, olha. Agora, ferrou, velho, esses caras estão fazendo reforma aí, o barulho do carinho. Vamos lá, continuar. A distância é essa aqui, olha, chama de D, distância D, ok? Tudo bem? Então, como a gente viu na aula passada, naquele exemplo, aqui a diferença entre um e o outro, né? Esse cateto aqui seria XA menos XB, tá? Final, mas inicial. Como estou fazendo com a distância aqui de A até B, tá? Então, a gente vai fazer aqui o seguinte. Vocês vão ver que não vai fazer diferença se eu fizer YA menos YB, ou YB menos YA, porque a gente vai usar na forma e módulo. Quem lembra, o Teorema de Pitágoras é a soma dos quadrados dos catetos. Então, esse quadrado transforma as medidas em módulo. Então, a gente pode fazer aqui, né? YA menos YB. O que é isso? Isso aqui é a medida desse cateto, ó. Tá? E esse cateto aqui vai ser XA menos XB, tá? Ignore esse tracinho aqui. É XA menos XB, ok? Bom, aplicando o Teorema de Pitágoras, temos o seguinte. Potenusa ao quadrado, né? Potenusa aqui é a distância. Se você não visualizou o triângulo ainda, posso te ajudar a perceber esse triângulo aí. Ó, o triângulo tá aqui, ó. Tá vendo? Triângulo retângulo. Certo? Então... Por isso que estou falando cateto, tá? Por causa desse triângulo formado aqui. Ok? Bom, muito bem. Voltando, então. Então, o potenusa ao quadrado é igual... Cateto ao quadrado. Esse aqui, ó. Tá? Mais o outro cateto ao quadrado. Tudo bem? Lembra? Eu quero a distância, né? Então, a gente vai inverter aqui, ó. O inverso do quadrado é a raiz quadrada. Então, para chegar na fórmula da distância, basta a gente inverter esse quadrado aqui. Então, vai ficar distância igual... Temos aqui, né? Cateto ao quadrado, né? Mais o outro cateto ao quadrado. Certo? E esse quadrado aqui... Esse quadrado aqui vai passar em forma de raiz quadrada. E aí, nós temos uma fórmula que nos dá a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Ficamos por aqui, tá? Não esquece aí de seguir a gente lá no Instagram, prokablan. Ok? E até a próxima. E aí, vamos lá.